O grupo Café com Fé é da paróquia São Judas Tadeu e conta com 35 mulheres. Toda sexta-feira elas se reúnem e produzem mantas de lã que são doadas todo ano no inverno. Olha, o nosso grupo deve ter em torno de umas 35. Como a gente se reúne toda sexta, não é toda sexta que a gente consegue reunir esse número. Mas muitas fazem em casa também e trazem as faixas que depois emendadas formam uma manta. Esse ano o grupo decidiu escolher 18 famílias carentes e além da doação de mantas, colchas e cobertores, eles conseguiram através de uma parceria preparar uma tarde especial para os contemplados, com pipoca, algodão doce, bolo e cama elástica. Geralmente a gente doa em entidades, já doamos no Abrigo São Francisco, no Lar dos Velhinhos, Emodiales, Ciavoque e esse ano nós resolvemos, escolhemos 18 famílias carentes com seus filhos, preparamos um café especial para eles, com pipoca, algodão doce, Tivemos muitos parceiros nas doações, tem bolo, cama elástica e vamos fazer a doação de colchas, das mantas de lã para cada criança e cobertores para os pais. Nós somos do Círculo Jovem e nós trabalhamos na fé, esperança e caridade. É muito importante fazer a parceria com o Café com Fé, nós podemos ver a felicidade em cada criança, ajudar os outros é uma coisa muito gratificante para a gente e para todo mundo. Os encontros do grupo, além de serem utilizados para as ações sociais, também são de grande importância para as mulheres que participam. Fazemos crochê, fazemos tricô, bordamos, conversamos, trocamos ideias, abrimos a nossa alma, então é muito importante esse encontro e que a gente aproveita para convidar pessoas que querem passar umas horas agradáveis e umas horas de partilha. Depois nós tomamos café, o café é feito aqui, tomamos o café e depois cada um vai para a sua casa. A gente reúne, conversa, eu ficava muito sozinha em casa e agora eu venho para cá, a gente conversa, faz o tricô, aí acabou a depressão. O grupo Café com Fé não possui fins lucrativos e para isso precisam sempre da doação de lã para a confecção das mantas. É um trabalho muito gratificante, que eu acho que a gente não dá, a gente recebe, porque é um prazer enorme, né, quando você doa algo para alguém. E para nós do café, eu falo que é providência, porque nós não temos caixinha, nós não temos dinheiro em caixa. E o que eu peço, né, quem puder nos ajudar pode doar lã.